Vamos lá pessoal, dando continuidade aqui ao projeto do Mezanino no Tecla. Por enquanto a gente desenhou os pilares e a viga do pórtico do vão de 6 metros. E agora falta nesse pórtico a gente desenhar as ligações entre viga e pilar e das bases dos pilares. Então vamos começar entre viga e pilar. Bom, uma grande vantagem do software Tecla é o uso de macros para fazer essas ligações entre viga e pilar, entre viga e viga, nas bases dos pilares, ou até mesmo para criar conjuntos completos, como por exemplo escadas ou guarda-corpos. Essas macros podem ser acessadas por aqui, aplicações e componentes. Então aqui a gente tem diversos tipos de macros que automatizam o processo de criação dessas ligações. Aqui a gente pode acessar em conexões, diversos tipos de conexões que podem ser criadas. Reparem que no nome dessas conexões aparece, por exemplo, cantoneira de ligação simples 2, chanfrador de tubos, chapa 3-3, chapa sentada e assim por diante. Então, um componente que aparece na ligação geralmente aparece no nome dessa ligação. A ligação que a gente vai fazer entre essa viga e esse pilar é essa ligação aqui que a gente já definiu no projeto através de duas cantoneiras. A cantoneira é soldada na viga que chega e parafusada no pilar. Então, para esse caso aqui, que é a nossa ligação L7, nós temos que utilizar essa cantoneira, L76 por 6,4, seis parafusos de 3 quartos. Aqui tem algumas dimensões importantes, aqui outras e aqui outras dimensões importantes. Bom, então, para a gente encontrar essa ligação aqui, uma sugestão é a gente pesquisar aqui por cantoneira, enter, daí ele puxa todas as ligações que no nome está escrito cantoneira e que provavelmente na ligação aparecem cantoneiras. Se vocês repararem, essas três aqui são semelhantes ao que a gente precisa. Essa aqui, a 116, é a mais simples de todas. Então, basta a gente clicar com o botão esquerdo do mouse e daí ele aciona a macro. Então, aqui a gente tem que selecionar os componentes para ele fazer a ligação. Então, ele pede aqui, selecionar peça principal, seria o pilar. Selecionar a peça secundária, seria a viga. Então, é assim, a peça principal é a peça que recebe e a peça secundária é a peça que chega na viga que recebe. Esse é o racional, mais ou menos. Com o tempo, vocês vão pegando o jeito. Eu vou dar ESC para ele sair dessa aplicação. E agora, reparem que ele criou a ligação aqui um pouco desajustada. A gente precisa fazer alguns ajustes ainda nessa ligação. Esse conjunto inteiro aqui, da cantoneira, dos furos e assim por diante, é chamado de componente. Se a gente vir aqui em vista, reparem que o modo de visualização dessa cantoneira está um pouco transparente. A gente pode vir aqui em renderizar, e aqui nos que estão inscritos componentes, a gente pode colocar componentes renderizados. E aí, o que for componente também fica renderizado sem ficar com aquela transparência. Beleza. Para a gente ajustar os parâmetros dessa ligação, basta clicar duas vezes nesse cone verde, e aí, aqui a gente ajusta os parâmetros. Nessa primeira aba, então, aqui a gente tem, nessa imagem, algumas cotas que a gente pode ajustar. Por exemplo, a altura total da cantoneira. Se a gente vier aqui, a cantoneira, ela tem 230 milímetros. Então, a gente pode colocar aqui 230. Modificar. Pronto, ele já modificou e deixou ela com altura de 230. Aqui, ele fala dessa folga aqui, entre essa face da aba da cantoneira e a alma do perfil. Seria uma folga entre essa face e essa alma. Eu geralmente deixo aqui um milímetro, por mais que na prática essa folga não vai existir. Por que eu coloco um milímetro? Por que, pessoal, as peças dessa estrutura, elas possuem intolerância na fabricação? Na hora de cortar essa viga de piso aqui, por exemplo, se a gente perde uma viga de piso com essa medida aqui, 55.983 milímetros, na hora de cortar ali, a peça, a máquina que for cortar, ela não vai conseguir cortar exatamente nessa medida. Sempre vai ter um erro para menos ou para mais. Então, é sempre bom deixar uma tolerância ali, um gap de um milímetro no nosso projeto, para garantir que as peças se encaixem. Aqui, nesse caso, não é tão importante assim esse gap, né? Já porque vai ter outros gaps ali que a gente pode ajustar. Mas vocês vão ver que em outros tipos de ligação é importante esse gap. Então, é uma regra prática, sempre deixem aqui um gap de um milímetro, nesse caso dessa ligação aqui. Agora, ele tem outra cota aqui, que é dessa parte superior da cantoneira até a mesa superior da viga. Se a gente for ver, na verdade ele está dando essa cota aqui, da face superior até o primeiro furo. Não é o que a gente precisa, né? Então, não vamos mexer por aqui. Bom, indo para a próxima aba, tem a aba de peças, onde a gente define qual é o perfil L, a cantoneira, que vai ser utilizada aqui. Então, clicando nesses três, tem uma definida aqui como padrão. Clicando nesses três pontos, a gente vem para os catálogos, onde a gente consegue definir. Então, a gente precisa de uma L 76, 76, abas iguais, 6,4 de espessura. Então, basta vir aqui em perfil L, eu vou amplificar, 70 a 80, aqui 76 por 6,4. Clico nela, dou OK. E aí, o que a gente precisa definir aqui mais? O material, é sempre bom definir já o material. E o nome que a gente vai dar para essa peça que faz parte desse componente. A gente vai chamar de cantoneira, por exemplo. Esse nome que a gente adota aqui, ele é importante, porque depois a gente vai poder fazer alguns filtros de seleção. Quando o nosso desenho tiver diversas peças ali, então a gente vai precisar fazer alguns filtros para selecionar, por exemplo, todas as cantoneiras. Então, basta a gente vir aqui, editar cantoneira e dar um enter, aí ele vai acabar selecionando todas as cantoneiras da estrutura. Então, é importante que a gente coloque aqui, mantém um padrão de nome de peça, para depois facilitar nosso trabalho de modificação da estrutura, depois que ela estiver mais complexa. Então, aqui eu vou deixar cantoneira, você poderia colocar, por exemplo, suporte também. Mas eu prefiro deixar cantoneira mesmo. Tudo que tiver de cantoneira, mesmo que ela sirva de suporte, eu vou deixar como cantoneira. Esse é o meu padrão. O material da cantoneira é o A36. Reparem que eu digitei direto aqui. Quando a gente clica nesses três pontinhos, ele abre o catálogo de materiais do tecla. Aqui em Aço, nós temos o A36. Reparem como ele está escrito. A36, tudo junto com A maiúsculo. Vou dar enter. A gente não precisa necessariamente clicar nesses três pontinhos. A gente pode digitar aqui direto, só que tem que digitar exatamente como está naquele catálogo. Então, por exemplo, se a gente fosse usar um A572 grau 50, aí já não valeria a pena digitar, porque ele é bem complexo de digitar e seria mais fácil vir por aqui. Mas o A36, geralmente, eu digito mesmo diretamente. Beleza. Agora, eu vou clicar em cima da macro só para garantir que ela está selecionada e vou em modificar. Aí ele já atualiza o perfil da cantoneira. Beleza. Gente, a gente já definiu a altura da cantoneira e o perfil. Para confirmar que a macro está fazendo certinho, vamos aprender a usar uma outra ferramenta aqui, que é de medida, para a gente medir algumas coisas. Eu vou clicar no fundo da tela, uma vez com o botão esquerdo. E aí eu vou vir aqui em editar, medida, distância. Aqui a gente consegue pegar, por exemplo, esse ponto desse vértice e esse ponto aqui. Cliquei nesses dois pontos e aí ele aparece aqui, dist 230 milímetros. Está correto. E aqui, entre parênteses, ele aparece 0,0,230. O que seria isso aqui? Seria a coordenada x, y e z. Se vocês repararem, aqui a gente tem o eixo x, y e z, a orientação deles. Então, o que ele está dizendo? A distância desse ponto até esse ponto, na direção do eixo x, a distância é zero. Porque aqui está na vertical. No eixo y, também é zero. Agora, no eixo z, a distância deles é de 230, que é justamente a direção vertical. É importante que vocês saibam disso, porque, por exemplo, eu vou dar a esc aqui. E agora eu vou medir distância. Eu vou pegar, por exemplo, desse ponto. Eu vou girar aqui, segurando o ctrl e o scroll do mouse. Até, por exemplo, esse ponto qualquer aqui, que eu sei que esse ponto faz parte da face traseira da outra aba da cantoneira. E aí ele dá as distâncias na direção x, y e z. Reparem que, na direção x, a distância desse ponto até aquele ponto seria justamente o comprimento da aba da cantoneira, que é os 76,2 milímetros. E aí, por isso que é importante saber ler e discretizar aqui. Aí, no caso, não daria para ler essa distância aqui, que seria a distância desse ponto até aquele ponto que não significa muita coisa para a gente. Basicamente é assim que se utiliza essa ferramenta medir. Ela é muito importante aqui para a gente confirmar as informações da macro. Agora, continuando aqui, vou para a aba geral. Aqui a gente não precisa mexer em nada. Vou para a aba recorte. Também não precisa mexer em nada. Não vai ter recorte na nossa viga, a princípio. Parafusos. Aqui sim a gente precisa mexer. Então, na nossa ligação, um lado vai ser soldado e o outro lado vai ser parafusado. Só que se vocês repararem, ele está fazendo um furo aqui nas duas abas. Não quero que isso aconteça. Primeiro, vamos definir aqui os parafusos que serão utilizados. Então, aqui está dizendo que são seis parafusos de 3 quadros de polegada. Por que são seis? São três parafusos em uma cantoneira e três na outra cantoneira. Então, dimensão parafuso, aqui eu seleciono o de 19,05, que é o de 3 quadros de polegada. Beleza. O tipo de parafuso é o material A325N. Beleza. Tolerância. O que seria essa tolerância? Eu preciso que vocês entendam muito bem como que a gente define essa tolerância. Então, existe uma regra prática. Essa tolerância é o quanto que o diâmetro do furo, por onde esse parafuso vai passar, é maior do que o diâmetro primitivo do parafuso. Então, por exemplo, o diâmetro desse parafuso tem 19,05 milímetros. Se eu colocar uma tolerância aqui, por exemplo, de 2 milímetros, o diâmetro do furo que ele vai desenhar aqui vai ser de 21,05 milímetros. Só que, se a gente pedir um diâmetro desse de furo, o fabricante não vai conseguir fazer um furo com 21,05 milímetros. A gente precisa arredondar o diâmetro desse furo para valores como 21,05 ou 21,0, 22, 23, 22,5 e assim por diante. Então, a gente define aqui uma tolerância, um valor quebrado de tolerância, para que, se somado com o diâmetro do parafuso, dá um valor arredondado. Esse valor de tolerância, por regra prática, varia de mais ou menos 1,05 até mais ou menos 2,5. Ele pode ser um pouco menor do que 1,5, um pouco maior que 2,5. Isso depende do diâmetro nominal do parafuso. E, bom, é assim que a gente faz. Então, por exemplo, para um parafuso de 3 quartos de polegada, que tem em milímetros 19,05 milímetros, a gente coloca uma tolerância de 1,95. Por quê? Porque somado a 19,05 vai dar 21 milímetros certinho. Por exemplo, se fosse 12,7 milímetros, meia polegada, aí a gente colocaria 1,3 milímetros de tolerância, porque o furo vai ficar com 14 milímetros de diâmetro. Se fosse, por exemplo, por último aqui, um último exemplo, 15,88, aí a gente poderia colocar aqui 2,2 de tolerância, que somado aqui vai dar 18 milímetros de furo. Então, esse é o racional dessa tolerância do furo. Então, vamos voltar aqui para 3 quartos de polegada. Aqui eu vou deixar 1,95. Material A325. Rosca no material? Não. Por quê? Porque não vai ter rosca aqui no furo da cantoneira, nem no furo da alma do perfil. Beleza. Agora, eu vou apertar em cima da macro, só para garantir que ela está selecionada, e vou modificar. Aí ele já colocou esses parafusos aí, os parafusos nas abas, só que ainda existem vários ajustes que a gente precisa fazer, né? Olha o comprimento desses parafusos, olha o... Repare que existem parafusos nessa aba aqui que a gente não precisa. Então, a gente precisa fazer esses ajustes. Como que a gente vai fazer isso? Olha só. Nessa aba aqui, a gente não precisa de parafusos. Talvez seja nessa aba. Quando a gente está utilizando macros, pessoal, é assim mesmo. A gente tem que ir testando aqui as informações, clique em modificar, ver o que altera, só para ver onde que ele está pegando. Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar 0 e vou modificar. Aí ele já tirou os parafusos dali. Então, o que eu fiz? Nesse campo aqui, nesse campo, nesses dois campos, a gente define aqui a quantidade de parafusos e aqui a distância entre eles. Referente a esses parafusos aqui, dessa aba da cantoneira. Está vendo de onde a gente está puxando as cotas? Então, por exemplo, se eu colocar 2, 2 parafusos e a distância entre eles é de 80 milímetros. Modificar. Aqui, na verdade, ele está pegando a quantidade de fileiras. Ah, tá. Beleza. Olha só. Vou apagar aqui. Modificar. Aqui ele está pegando uma vista superior. Então, ele está pegando a quantidade de fileiras aqui. Por exemplo, uma fileira do jeito que está, duas fileiras, aí ele faz duas fileiras de parafuso, três fileiras, ele faz três fileiras de parafuso. Então, como eu disse, a gente tem que ir testando aqui para ver o que ele altera para entender melhor a macro. Então, na verdade, a gente tem que pegar aqui, dessa vista. Dessa vista, então, provavelmente vai ser nesse campo aqui. Para tirar os parafusos aqui, dessa aba, a gente pode colocar zero aqui para zero fileiras. Beleza. Aí ele tira os parafusos. Aqui fica com zero fileiras. Agora, nessa outra aba, a gente tem que definir três parafusos e a distância entre eles de 75 milímetros, que nem está mostrado aqui. Então, a gente vem aqui. Quando vocês verem na aba de parafusos esses dois campos assim, dessa forma, é aqui que você define a quantidade de parafusos e a distância entre eles. Então, por exemplo, dessa aba aqui, eu quero três parafusos com 75 milímetros de distância entre eles. Modificar. Pronto. Aí ele fez os três parafusos com a distância correta. E já com três quadros de polegada, com a tolerância certa. Para a gente conferir, para ter mais certeza, né, se a macro fez de forma correta, basta a gente vir em... Eu vou clicar uma vez na tela, botão esquerdo, vou vir em medida, distância, desse centro até esse centro. Olha lá, 75 milímetros, tá? De novo, medida, distância, desse centro a esse centro, 75 milímetros. Então, está correto. Beleza. Conseguimos definir isso. Agora, a distância do furo à borda, aonde a gente vai determinar? Reparem que ele tem essa cota aqui, ó, que é justamente o que a gente quer. A distância do furo à borda. E aí a gente preenche aqui. Que aqui, no caso, é 40. 40 milímetros. Modificar. Opa. Vou clicar em cima da macro. Modificar. Beleza. Agora, eu vou clicar no fundo da tela, medida, distância, daqui até aqui. Eu vou ver a cota em Z, ó, 40 milímetros, se está certo. E já que a gente definiu o comprimento da cantoneira aqui em imagem de 230, a parte de baixo também vai estar certa. Então, ó, se a gente for ver aqui, ó, é, editar, medida, distância desse centro até um ponto qualquer aqui, ó, em Z, 40 milímetros. Tá certo. Beleza. Agora, o que a gente precisa definir? É a distância horizontal dos parafusos. Aonde a gente pode definir isso? Provavelmente nessa vista superior aqui. É, nessa vista superior, é essa cota aqui, ó. Essa cota é a distância dessa face até o primeiro furo. Aqui ele fala que é 45 milímetros. Então, vou colocar 45 milímetros, modificar. Aí ele já ajusta ali. Aí vamos conferir, ó, vou clicar no fundo da tela, medida, distância, daqui até um ponto qualquer dessa face, Aí eu quero saber da distância na direção, vamos ver ali, na direção Y, que é a segunda componente aqui, ó, 45 milímetros. Que é justamente o que eu preciso. Tá. Agora, a gente precisa definir essa distância de 75 milímetros, que é para fechar. Da ESC. Voltar aqui e vamos tentar encontrar, provavelmente, essa aqui, ó. É a distância do primeiro furo até o topo. É justamente essa distância aqui, ó. 75. Modificar. Vou clicar em cima da máquina só para garantir que ela vai ser modificada. Modificar. Aí, beleza. Agora sim, ele modificou. Agora, vamos ver aqui. Vamos conferir. Clicar no fundo da tela. Medida, distância, desse centro até esse topo. Qualquer ponto aqui que faz parte desse topo. Aí a gente vê aqui, ó, na direção Z, tá 75 milímetros. Tá. Então, essa ligação, falta só uma coisa para a gente definir aqui, na verdade. A solda. A solda entre o perfil verde e a cantoneira. Para isso, a gente... Bom, existem outras abas aqui que a gente poderia ver. Existem outros parâmetros que a gente poderia mexer aqui também do parafuso. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse campo, a gente pode definir quanto que esse parafuso, ele vem para cá, assim, ó. Ele está muito comprido aqui, mas parece que é o comprimento mínimo dele, na verdade. Depois, com o tempo, vocês vão entender esse racional desse comprimento do parafuso, tá? É um pouco confuso no começo. Vamos ajustar aqui, vamos ver essas opções aqui. Essas opções que a gente pode marcar, é caso a gente queira, por exemplo, adicionar esse componente. O que acontece? Modificar. Ele adiciona uma outra porca. Aí ele fica com duas porcas. Aí eu vou tirar esse componente. Se eu tirar esse aqui, ó, o que acontece? Tem que ficar testando, aí ele ferra tudo. Então, eu vou voltar aqui, modificar. Beleza. Se eu adicionar esse cara aqui, ó, reparem que está sem a ruela desse lado. Eu vou modificar. Aí ele adiciona uma ruela desse lado também. Se eu tirar esse aqui, vamos ver o que acontece. Aí ele buga, né, alguma coisa que não dá para mexer. Se eu tirar esse aqui, ó, aí também não dá certo. Então, tem que ser dessa forma mesmo. Tá. Beleza. Reparem outra coisa. Eu vou dar um ok aqui. De um lado, ele está com o parafuso entrando. Do outro, ele está com o parafuso saindo. O tecla, ele faz essa inversão aqui nas macros com os parafusos. Isso é meio que um padrão. E isso aqui até que faz sentido, porque isso aqui facilita na montagem dos componentes. Mas, assim, isso aqui não vai fazer muita diferença caso você queira fazer os parafusos todos orientados na mesma direção. Então, na macro não dá para fazer isso, tá? Teria que fazer manual, tá? Então, mas não precisa se preocupar muito com isso, que isso não é um grande problema, não. Então, pessoal, só um último ajuste aqui. Reparem que esse parafuso, ele ficou com duas arruelas atrás e o comprimento dessa ponta ficou meio grande, tá? Se a gente vier aqui em parafusos, aqui a gente consegue fazer as alterações que a gente precisa. Por exemplo, se você der um olhar bem de perto, reparem que essa arruela aqui, que está desmarcada, seria a arruela que ele está colocando. Por algum motivo, ele está colocando mesmo e estando desmarcado. Se a gente marca ela aqui, eu vou em modificar, não acontece nada. Se eu desmarco, também não acontece nada. E aí, mexendo aqui, eu reparei que essa cota que a gente pode alterar aqui, que seria a dessa ponta do parafuso, Se a gente colocar, por exemplo, menos 10 e modificar, clicar na macro, modificar, ele encurta essa ponta do parafuso. Só que ele não encurta menos 10 exatamente, existe um racional aqui por trás. O comprimento do parafuso, ele é normalizado. Então, por exemplo, quando a gente coloca menos 10, ele reduz mais ou menos 10 milímetros até um comprimento padronizado de parafuso. Se eu colocar menos 15, por exemplo, ele reduz mais ainda. Agora que eu reduzi um pouco esse comprimento, se eu desselecionar aqui essa porca, modificar, ele tira a porca dali. Não faz muito sentido, mas é um bug aqui dessa macro. Acontece. Tem que saber lidar com as macros aqui, mas aí depois que vocês aprendem a lidar com elas, aí fica muito mais fácil. Tá, então deixem assim para vocês, menos 15, deixa eu testar menos 20 para ver como fica. Ah, menos 20 é ele, volta a arruela ali, bem estranho, né? Menos 15, modificar, sem marcar aqui, ele fica só com uma arruela de cada lado, que é o que eu quero mesmo. O comprimento aqui está legal, o comprimento. E, beleza, é isso mesmo que eu queria. Bom, das abas aqui que a gente precisava mexer, a gente já mexeu, já entendemos tudo. Aqui a gente tem esse botão de soldas, onde a gente poderia definir a solda que tem aqui, né? Que a gente não definiu ainda. Só que eu testei esses botões aqui e não está funcionando aparentemente, né? Eu coloquei aqui o tamanho da perna, etc, mas ele não está indo. Pessoal, uma observação. Geralmente, eu não defino as soldas aqui no projeto certinho. Eu vou definir esse projeto todo certinho, mas para ser didático no primeiro projeto. É mais viável você definir as soldas no próprio detalhamento, nas próprias folhas de detalhamento, tá? E não aqui. Dá muito mais trabalho definir aqui do que nas folhas de detalhamento. Mas, nesse projeto eu vou fazer tudo certinho, mas nos próximos aí a gente já vai ser mais prático, já vai começar a usar atalhos e assim por diante. Bom, aqui a gente terminou essa ligação. Inclusive, a gente poderia salvar, caso a gente queira usar isso em outros projetos, a gente pode salvar essa ligação clicando aqui, ó. E salvar, por exemplo, essa ligação como ligação cantoneira. Aliás, ligação flexível cantoneira. Aí eu aperto em salvar como, ele entra numa lista aqui de ligações que ficaram salvas nesse projeto para eu usar mais tarde. Vou dar modificar, ok, e pronto. A ligação está toda bem configurada aqui. Agora, só para a gente fazer certinho, já que a macro não estava fazendo a solda, vamos aprender a fazer essa solda, então, de forma manual. Já é outra coisa legal para a gente aprender. Para fazer a solda, a gente vem aqui na aba aço e aqui temos a botão de solda. Então, eu vou clicar duas vezes para a gente configurar essa solda. Aí, quando eu clico duas vezes, ele aparece aqui em configurações, solda, aonde a gente consegue configurar essa janela. Então, olha só, é assim que funciona. Atributos comuns, borda em volta. Aqui a gente define se essa solda vai ser em todo o contorno ou se vai ser só onde a gente apontar aqui no desenho. Fábrica, campo. Aqui a gente define se a solda vai ser feita em obra ou se vai ser feito na fábrica e depois levado até a obra montado já o conjunto. Aqui eu vou deixar, por exemplo, fábrica mesmo. Aqui, essa posição aqui, não se preocupe com esse valor ainda. Aqui, forma, contínuo, intermitente ou intermitente alternado. Isso aqui, contínuo. Isso aqui, se a solda for intermitente, por exemplo, aquelas soldas de sessão caixão, que são intermitentes, aí a gente poderia usar intermitente. Aqui, no caso, é contínuo. Conectar como... Essa parte aqui não precisa prestar atenção, por enquanto. Aqui em solda, a gente tem essa coluna acima da linha e abaixo da linha. Aqui é como se fosse do lado do soldador e do lado oposto do soldador. Nessa coluna aqui, é do lado do soldador. Então, no caso, a gente vai deixar preenchida essa coluna. Aí, a solda vai ser uma solda... A gente tem diversos tipos de solda aqui para a gente escolher. Vai ser uma solda de filete. O tamanho da perna, se a gente for reparar... Aqui nesse desenho, a gente tem um tamanho de perna de filete de 5 milímetros. Então, basta a gente colocar aqui o tamanho 5 milímetros. O ângulo, 45 graus, que é o ângulo do filete. Contorno, aqui é para você definir se vai ter algum tipo de acabamento depois que foi feito esse cordão. Então, por exemplo, se for para deixar plano ali, que não tem nem como aqui no caso, a gente poderia colocar essa simbologia aqui. Isso apareceria depois nas nossas folhas de detalhamento. Aqui a gente não precisa preencher em nada, nem acabamento. E nada mais aqui a gente precisa preencher. Beleza, depois de ter configurado assim dessa forma, basicamente o que a gente definiu aqui foi que é filete e o tamanho da perna e o ângulo do filete. Os outros aqui já estavam padrão, que é o que a gente vai usar. Agora a gente precisa definir onde vai estar essa solda. Para isso, eu gosto de usar essa ferramenta aqui. Venha nessa setinha em solda e venha em criar solda poligonal. Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecione a peça para soldar. Eu seleciono a cantoneira. Selecione a peça a ser soldada. Aí eu seleciono a outra peça. Selecione o ponto de partida da solda. Aí eu quero que ela comece desse ponto aqui, bem nessa intersecção. Aí o segundo ponto eu quero que seja aqui, bem nesse vértice. O terceiro ponto eu quero que seja aqui, bem nesse ponto, nesse vértice. E o último ponto aqui, bem aqui. Selecionei todos os pontos aí para terminar, eu clico com o scroll do mouse, a bolinha do mouse. Pronto, ele fez a solda. Só que a gente não está conseguindo visualizar ela aqui. Ele só fez uma simbologia aqui mostrando que está soldada. Para a gente conseguir visualizar isso, a gente faz assim. Clica ESC só para ele sair da ferramenta. Clica duas vezes no fundo da tela. Venha em visualizar. Aqui, a gente tem a opção de soldas. Eu quero visualizar as soldas aqui no modelo e nos componentes. Eu vou deixar acionado aqui. Aqui, em vez de ser rápida, eu vou deixar exato e sem marca de solda. Modificar, ok. Modificar, ok. Aí ele mostra aqui como que fica representada o filete de solda. Isso aqui é algo mais visual, né? Lembrando, na prática mesmo, em projetos mais complexos, a gente não vai deixar essa visualização da solda. E muito menos a gente vai definir essa solda assim certinho, tá? De novo, é muito mais viável a gente definir a solda no detalhamento, nas folhas de detalhamento de forma manual mesmo. Muito menos trabalho. Mas para o primeiro projeto a gente vai fazer dessa forma. Então, a nossa ligação está definida. Falta aqui a solda do outro lado. Então, vamos de novo. Eu venho aqui em solda, criar solda poligonal, seleciono a primeira peça, depois a segunda peça. Aí eu coloco o primeiro ponto, segundo ponto, o terceiro e o último. Scroll do mouse. Bolinha do mouse. Tem que apertar a bolinha do mouse. Ask. E aí está tudo certo. Beleza. Agora, a gente precisa fazer a ligação aqui desse lado que é igualzinha, né? Para isso, o que a gente pode fazer? Basta a gente vir aqui, ó, em aplicações e componentes. Vir na nossa ligação que a gente utilizou aqui desse lado. Clique em duas vezes nela. Vai abrir as configurações. Reparem que as configurações que estão aqui foram as últimas que a gente utilizou. Então, ficou salvo aqui as últimas configurações. Tá? Tá tudo salvo aqui. Justamente porque quando a gente fechou essa componente aqui, ó, a gente apertou em OK. Quando a gente aperta em OK, ele salva as configurações, tá? Além disso, a gente salvou ela aqui, ó, também. A gente salvou ela numa lista, tá? Então, ó, basta a gente clicar com o botão esquerdo aqui nessa ligação. E aí, seleciona o pilar e depois seleciona a viga. E olha só, ele fez ali com os mesmos parâmetros da outra, tá? A gente não precisou refazer um monte de coisa. Só que as soldas, elas não vieram. Tá? Então, eu poderia copiar de lá pra cá, mas eu vou fazer algo mais manual, justamente pra gente treinar a questão da solda. De novo, solda, criar solda poligonal. Agora, eu vou selecionar primeiro essa e depois essa. Só pra vocês verem que não faz diferença nesse caso. E aí, ó, esse ponto, esse ponto, esse e esse, scroll do mouse. Tá vendo? Agora, de novo, vou vir aqui, criar solda poligonal. Então, essa peça e essa peça. Desse ponto. Esse. Esse e... Opa. Vou chegar mais perto ali. Esse, scroll do mouse. Pronto. Desenhou tudo ali. Vou dar ESC, clicar uma vez no fundo da tela. Botão direito. Interromper. Pra ele interromper qualquer tipo de aplicação. E redesenhar vista. Vocês vão entender o que significa esse redesenhar vista mais pra frente, tá? É um botão bem importante. E pronto. Agora, no próximo vídeo, a gente vai fazer as bases de pilares, tá? Que são iguais em todas, né? Então, a gente faz uma aqui e depois copia pra lá. Então, nos vemos no próximo vídeo.